De volta com o nosso Você Bonita e a gente já parte direto pro nosso treino, porque hoje é segunda-feira, pra gente começar assim a semana com muita animação e tem que ser com ele, né? Rodrigo Corrêa, bem-vindo! Muito obrigado, Carol! Muito obrigado, pessoal de casa! Muito bem acompanhado, Denise e Ângela, bem-vinda! Bora treinar! Vambora, sobe o som! Muito bem, pessoal! Começando o nosso treino LIT, então vou pedir pra vocês agora o aquecimento. Pés afastados, ponta do pé vem marcando. Lembrando, pessoal, que o treino LIT, nós não temos tanta intensidade, nós vamos trabalhar sempre com baixa intensidade, diferente do HIIT. Vem comigo! 3, 2, 1 e jogo o braço, joga o braço, movimenta aquele sorrisão, pessoal. Lembrando, por ser um treino de baixa intensidade, a gente vai cansar um pouquinho menos, mas não significa que vocês não vão treinar pesado. Vamos junto! E segura, vem e sobe, desce e sobe, desce e sobe, vai! Último, só mais um pouquinho. E 3, forçar! E 2, e 1, afastou os pés, tocando ponta do pé de um lado pro outro. Vamos bem tranquilo, pessoal, alternando. Importante, contraindo bem o seu abdômen, sempre. A movimentação no LIT, ela é mais baixa, a gente não vai forçar acelerando tanto, mas eu quero o seu melhor aí em casa também. Vamos lá? Só mais um pouquinho. E 3, 2, 1, segura lá embaixo, ó, desceu, 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 desceu e segura. Aquele agachamentinho isométrico forte pra começar. Isso, segura! Vamos colocar uma panturrilha junto? Vem comigo, ó, pontinha do pé. Sobe e desce, sobe e desce, vamos lá! Não para, eu quero o seu melhor! Ótimo! Só mais um pouquinho e 3, 2, 1. Vou girar o tronco agora, mão na altura do ombro, giro aqui de um lado para o outro. Isso, contraindo bem o seu abdômen. Nosso aquecimento vai trabalhar todo o seu corpo. Isso, só mais um pouquinho, pessoal. Eu quero essa animação aí em casa também, junto com a gente. 3, 2, 1, braços estendidos, ó, agachamento overhead. Desceu e subiu. Joga bem o bumbum pra trás. Isso, perfeito! Desceu e subiu. Aguenta! Esse é só um pouquinho, quero no seu melhor a sua intensidade máxima. 3, 2, 1, perfeito! Vou começar com o primeiro exercício. No LIT, a gente corta a questão da intensidade. Então, ao invés de fazer o agachamento com o salto, vamos fazer o agachamento com panturrilha. Eu vou descer, subir na ponta do pé. Vamos junto! Desceu e subiu. São só 40 segundinhos. Isso! Perfeito! Continua, meninas, vamos lá! Bem importante, a postura. Abdomen bem contraído, jogando bem o quadril pra trás, tá? Você vai fazer no seu limite. Lembrando, pessoal, que sempre respeita a sua individualidade biológica. Você vai evitar aquele esforço a mais. Faz no seu limite. Vamos lá! Falta pouco. Isso! Subiu pontinha do pé. E 4! Só mais um pouco. Vamos junto! 3! Aquela força! Eu quero mais! 2! Só mais um! Perfeito! Vou pisar minha perna direita lá atrás. Pisei! Vou descer agora, ó! Devagarzinho. Desceu e subiu. Desce e sobe. Você vai levar o seu joelho na direção do chão, junto comigo. Desceu e subiu. Isso! Eu não tô aguentando, tá muito pesado. Diminui a amplitude. Desce um pouquinho só e sobe. Você vai encortar o movimento, ao invés de trabalhar ele até lá embaixo. Vamos lá! Só mais um pouquinho. Aguenta! Eu quero ver vocês aí em casa, junto com a gente. Isso! Só mais 10 segundinhos. Tá acabando. Ó! Intensidade! 2! 1! Vou trocar a perna agora. Perna esquerda, foi lá atrás. Desceu e subiu. Vamos junto! Isso! Lembrando sempre a respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Vou fazer de lado pra vocês. Vem junto! Desceu e subiu. Abdômen bem contraído. Cuidado pra não inclinar demais o seu tronco no movimento. Mantenha uma postura mais ereta. Descendo. Força só mais um pouco. Aguenta. Lembrou? Não aguenta? Faz mais curtinho em cima. Você não desce tanto. Perfeito! Só mais um pouquinho, pessoal. 3! 2! 1! Ótimo! Vem comigo agora. No passo à frente, alternando o braço. Isso! Alternou? Isso! Perfeito! Pisei na frente e subo o braço contrário. Lembra o polissapato? É semelhante a adaptação. A diferença é que eu tirei o salto. Isso diminui a sua intensidade. Vamos lá! Tá acabando, pessoal. Só mais um pouquinho. 3! 2! 1! Segurou! Muito bem! Então, eu quero com vocês aí em casa. Vou começar alternando os joelhos. Lembra a corrida com o joelho alto que a gente faz no HIIT? Nós vamos fazer agora no HIIT a elevação de joelho. Então, ó. Sobe o joelho e o outro alternando. Vamos lá? Começa junto comigo. Intensidade. Sobe o joelho alternando. Puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vamos tentar aumentar um pouquinho mais essa velocidade para ficar melhor? Vem comigo. Acelera um pouquinho mais. Eu tiro o impacto da corrida e eu coloco o mesmo movimento. A ativação muscular vai estar sendo trabalhada igual. Então, mais um pouquinho. Vamos lá! Aumentando o ritmo. Eu quero vocês aí em casa, junto com a gente, sem parar. Isso! Só mais um pouco. Aquela energia boa lá em cima. Segunda-feira, a semana está só começando, você bonita! Isso! Três, dois, um. Vem comigo agora o folie estilelo adaptado. Eu vou afastar meu pé e jogo o braço para cima. Afasto, jogo para cima. Vem comigo! Afasta e vem. Isso! Perfeito! Para quem não pode saltar, o polie estilelo adaptado vai servir aqui, sempre movimentando, trabalhando o mesmo músculo. Isso! Só que numa intensidade mais baixa. Isso! Mais um pouquinho. Vem comigo, pessoal! Sem parar! Isso! Quatro! Vamos lá! Mais um pouco. Três! Isso! Dois! Só mais um! Perfeito! Vou fazer um avanço agora. Vou pisar minha perna lá na frente. Pisei e voltei. Troquei a perna. Piso e volto. Vamos lá! Junto comigo! Pisou! Voltou! Perfeito! Trabalhando também, pessoal, bastante atenção na intensidade. Se estiver muito pesado, você pode descer um pouquinho menos. Não tem problema! Vamos lá! Junto comigo! Pisei e volto. Perfeito! Trabalha bem a respiração. Sempre a respiração vai ser fundamental. Abdômen totalmente contraído. Mais um pouco, galera! Está acabando! Está acabando! E três! Força lá! Mais um pouquinho! Dois! Ah! Eu quero mais! Não! Foi pouquinho! Mais três! Agora sim! Dois! Um! Perfeito! Já vim agora comigo, pessoal, a gente vai fazer a mão atrás da cabeça. Pés unidos! Vou inclinar meu tronco para frente. Jogando o quadril lá atrás. Desceu e subiu. Isso! Mantenha bem a postura. Ótimo! Vai jogar o quadril lá para trás, enquanto vem no movimento. Perfeito! Desceu e subiu. Cuidado! Para a gente não forçar, curvando os ombros para frente. Isso vai gerar uma sobrecarga muito grande na sua lombar, na sua coluna. Então, junto com a gente, vai descendo. Postura bem encaixada. Desceu e subiu. Perfeito! Está acabando! Aguenta aí! Aperta esse abdômen, joga toda a força no posterior de coxa. Ótimo! Vamos lá! Só mais um pouquinho! Ótimo! Vem comigo agora em três! Força! Dois! Só mais um! Perfeito! Agora para ficar bem legal, desce no agachamento isométrico e segura lá embaixo. Isso! Importante, pessoal, a postura de vocês. Vou manter a postura encaixada. Encaixada! Cuidado para não projetar o seu joelho para frente. Mantenha a postura mais encaixada, contraindo bem o meu abdômen. Aguenta agora! Isso! Dá para colocar a panturrilha junto? Claro que dá! Vamos subir e descer! Ó! Isso! Sensacional! Aguenta aí! Aguenta! Falta pouco! Só mais um pouquinho! Em quatro, três, dois, um... Perfeito! Galera, dá aquela respiradinha e recupera! E aí, galera! Opa! Isso é bom, hein? Já esquentou tudo aí, hein? Ó! É, porque você comentou que tinha menos... Intensidade. Intensidade, mas olha, a repetição cansa muito, né? Faz toda a diferença. Amplitude do movimento, a contração muscular, Carol. Isso aí, pessoal, às vezes faz um exercício sem saber o que está contraindo. Tipo, ah, vou fazer um exercício para a perna, mas está sentindo a panturrilha? Sendo que era para sentir a coxa, entendeu? Pessoal, agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais a região do core, estabilização, mas tem que esquecer de todo o corpo, tá? Vamos para o chão agora. Começando agora na prancha alta, tocando os ombros. Eu vou vir tocando meus ombros. Aqui. Isso! Pode começar? Perfeito! Importante, pessoal, na posição de prancha, é manter o tronco bem retinho, bem estabilizado, como as meninas estão fazendo aqui. Eu vou dar uma adaptação para vocês aí em casa, baixando a intensidade. Vai ser com o joelho apoiado. A mesma coisa, eu faço o toque com o joelho apoiado. A posição de prancha, a gente trabalha muito a questão do core, região do abdômen. Então, a gente vai trabalhar essa adaptação também trabalhando membros superiores. Perfeito! Só mais um pouquinho, vamos lá! Em média, pessoal, nós vamos fazer cada exercício com 40 segundos. O ideal do seu descanso seria em torno de 30 a 40 segundos, tá legal? Agora, segundo exercício, eu venho para baixo. Posição de prancha abaixo, eu vou afastar os pés. Eu afasto e volto, afasto e volto. Afastou e voltou. Vamos lá! Isso! Perfeito! Eu vou gerar adaptação para vocês com o joelho apoiado. E vou estar afastando o meu joelho. É uma adaptação para vocês conseguirem movimentar. Bem importante na questão do treinamento, principalmente região do core, a estabilidade. Isso vai ser muito benéfico para o seu dia a dia, para a sua vida. Por quê? A postura melhora, diminui as dores nas costas, vai aumentar todo o fortalecimento. E com esse movimento, vamos trabalhar também membros inferiores, glúteo, fora toda a posição de prancha. Mais um pouquinho, meninas. Três, dois, só mais um. Perfeito! Vamos levantando agora comigo, vou sair um pouquinho do chão. Eu vou começar agora, pessoal, já pegando um pouquinho mais pesado, subindo, finalizando a nossa frequência. Então, eu quero de vocês o passo lateral. Passo de um lado, passa para o outro. Isso, passo lateral. Normalmente, no HIIT, nós estaríamos trabalhando com intensidade, jogando o corpo muito mais rápido de um lado para o outro. Aqui, eu vou trabalhando o movimento mais leve. Se você achar que está muito fácil, vem e coloca o agachamento na descida. Ó, desço e subo. Desço e subo. Desço e subo. Isso! Eu aumentei um pouquinho mais a intensidade, senão, só o passo lateral também vai funcionar. Beleza? Mais um pouquinho, pessoal. Só mais quatro. Vem comigo. Três, dois, só mais um. Perfeito! Agora, a flexão. Eu vou virar aqui de lado para vocês verem. Vou flexionar, batendo o calcanhar, ativando mais o posterior da minha coxa. Então, ó, vou aumentando o movimento, trabalhando. Isso! Flexiona. Você quiser aumentar um pouco mais a intensidade? Acelera mais. Isso! Não esquecendo, pessoal, que o movimento de flexão não é a corrida com o calcanhar para trás, que nós chamamos de after zen. É só a flexão ativando mais o posterior de coxa, mantendo a intensidade. Legal para o treino lit. Vamos lá? Mais um pouquinho. Flexiona bem. Em três, dois, um, seguro! Muito bem! Estamos animadíssimas aqui, ó. Esse, ó. Esse dá para fazer até com salto, Rô. Olha lá, ó. O ritmo já lá se ganhou. Eu não consigo. Eu olho da vontade, né? Treinar é bom demais. Atividade física é isso. É trazer esse benefício. A alegria, o treino. Liberar a endorfina, né? É. É o que a gente quer mais. E olha, começar... Eu acho importante que a gente tenha esse espaço na segunda-feira. Porque é o que carrega a semana mesmo, né? Você fala, puxa, eu preciso desse empurrão. Então, agora, já tem. Grava aí. Vai estar lá no YouTube daqui a pouquinho esse treino. Você já leva para qualquer lugar. Você não precisa de nada. Você viu? Só dá vontade mesmo. Isso. De assistir e copiar. Porque, ó, eu já estava ali. Gostoso! Bom demais! Deixa eu agradecer o trabalho desse queridíssimo Rodrigo Corrêa, que é personal trainer. Aliás, ontem foi dia do personal trainer. O preparador físico. Parabéns, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado. De você estar aqui representando todos. Mas um beijo para todos esses profissionais. Maravilhoso! Isso é parte da saúde, gente. Invistam num profissional que cuide de você. Porque é muito, é fundamental. É toda a diferença. Faz toda a diferença. Parabéns, viu? Muito obrigado. Um beijo para todos os profissionais de educação física. Vou deixar o contato aqui do Rô para vocês. É o arroba Rô Correia Personal. Arroba Rô Correia Personal. E o telefone é 96551-7832. É o WhatsApp, tá? 96551-7832. Você já encontra o trabalho dele. E agradecer as meninas, Denise e Ângela. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima, gente. Obrigada, Carol. Todo mundo com astral. Obrigada.